É noite na cidade Tô aqui sozinho Nem parece que aqui me deu Tenho amigos Vivo nesse apartamento É quase sempre tão só Curtindo a solidão Com as caras de meu violão Mas hoje eu quero achar Um lugar diferente Que me faça acreditar É noite na cidade Boa música Pessoas interessantes Como essa galera que tá aqui hoje Lá no papo cabeça A esperança nunca acaba Nesse lugar eu vou achar Nem que seja por acaso Quero divertir minha festa Algures na cidade E eu Continuo sozinho Tchau, 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 tchau A esperança nunca acaba Nesse lugar eu vou achar Nem que seja por acaso Quero divertir minha festa Algures na cidade Alguns na cidade E eu Hoje eu não estou mais sozinho No, 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 no Valeu, essa é o Auguris na cidade, é uma autoral nossa.